E vamos para mais um kit da Elian, isso mesmo, agora nós vamos se falar de avulsas. Lembrando vocês que quando nós falamos avulsa são peças únicas, né? Podendo conter camisetas, legs, shortinhos, regatas, é um kit muito bom, ele vai com 40 peças na grade do 1 ao 16, com a grade especial, isso mesmo, 50% masculino e 50% feminino, 30% do 1 ao 3 e 70% do 4 ao 16, isso mesmo. Gente, olha cada peça sensacional, olha essa peça com touca no masculino, a Elian com a super tendência, né? As peças estão maravilhosas. Para você que quer conferir mais peças desse kit, confira aí no link abaixo, Olha essa camisa pessoal, sensacional, as peças estão maravilhosas. Lembrando vocês que esse kit tem uma grade especial, pois ele vai 70% de peças do 4 ao 16. E ele não tem peças tamanho bebê, olha essa peça masculina, gente, que show! A Elian dando um show para vocês, né? As peças avulsas são peças chaves, porque vocês conseguem aí, né? Atingir um público que precisa dos presentes, ou de uma peça para completar um look. Então, esse é o kit de peças avulsas com 40 peças da Elian. Não perca tempo, venha para o Atacado Vitória, conheça todos os nossos kits, E adquira o seu kit de avulsas da Elian.